Fé, 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 ó Já que vocês gostaram Da primeira parte do Havaí Do cabelo em Lirorré Tem um bagulho pra confessar pra vocês Agora vocês vão gostar mais ainda, tá ligado? E a próxima Já sabe, né? É a sequência da ressaca Ai caralho Tava todo mundo querendo namorar pra passar o dia 12 agarradinho Agora todo mundo querendo ficar solteiro Pra curtir a resenha do cabelinho Posso falar agora? Tô na festa do cabelinho revoada do solteiro, tá mano? Cabelinho, tia Cabelinho, tia Cabelinho, tia Cabelinho, tia Cabelinho, cabelinho Toma aí, vem Cabelinho, tia Esse é o big, vem Cabelinho, tia Cabelinho, tia Cabelinho, tia Pra nós que é boa Bem na pele Mas a visão que te viu Tanto de fato Na casa em construção Que tem aqui do lado Ai caralho Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Seqüência, seqüência, seqüência Bota a mão no joelhinho, pira a bundinha, acessou a Elisa, vai Seqüência, 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 seqüência Isso aí gostosa, vem Seqüência, seqüência, seqüência Puta que pariu, vem Seqüência, 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 seqüência Esse é o Rafael Fox Que sempre fode, minha xeré Fode, minha xeré Seqüência do cabelinho Que te curte 4 Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Seqüência do Rafael Fox Tico meu de fato Seqüência do DJ Uri Que te curte, meu de fato Não adianta botar bandeira O ato tá consumado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Seqüência aqui dos cria Que que é isso? Abelinho, te amo Vapu, vapu, vem Vamo nessa bebê, vamo nessa bebê Vamo nessa bebê É a Maninho Olha a minha tropinha da VK que tá aí Chama Chama, chama, ela sabe que é o Lino Ré Olha, Rafael tá onde? Rafael tá aí Rafael tá onde? Rafael tá aí naquele peque Gostoso no azeite, passar na delimpad Gostosinho, pega a visão Ela sabe que é o Lino Ré O famoso ru da mulher Nó vem ficar à vontade Pela verdade, te fundi do jeito gostoso E te fiz ganar Eu vou te soltar O meu trocho tá firme Senta naquele peque Vem poder gostar de si Comigo de novo Que tu vai gostar bem Sentando gostoso Tô te fudendo Família do PPG Tropa do piscar Vai sentando, amigo No morro Hoje eu tô amando e sentando Amanhã tua amiga vem poder Regulho a você doar, me dá E pode a boa que não vai fazer O chupo tá chata Que eu sei que tu gosta Ó o refrão Chicrete, vem Caberita solteiro na pista de fama Vem fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder Sentando que cara e jantando Que eu já trova de tabir Vem fuder, fuder É trova do Lino Ré, caralho Fuder Sentando que cara e jantando Que eu já trova de tabir Esse é o Rafael Fox Enfim, fode, minha xeré Fode, minha xeré DJ Rafael Fox Tá vendendo pro mundo Cara seasonstv Polo Palio na Espanha Vamos nessa BR Vamos nessa BR Vamos nessa BR Vamos nessa BR Mas vou te dar um papo Eu tu vou falar só um pouquinho Vai sentar pro Rafael Vai sentar pro Cabelli Palio na Espanha Back it into Ass myself Get into Ass Pain, Harris Ai que alegria Computer Olha que bale Atrapando o Lino pra tá machucando essa espira Pelo Pelo Pan Parco Espanha, vale da Espanha, vale da Espanha, vale da Espanha. Ai, ai, que alegria, para que batana, a tropa do Liró, tá machucando essas pirulhas. Esse é o Rafael Fox, que alegria, para que batana, que fode minha seréia, fode minha seréia. Ela me machuca, Liró Ré, vem fuder minha buceta, vim parar no PPG, tá fudeu, tá me machuca, bolão, vem fuder minha buceta, vim parar no PPG, tá fudeu com os faixa preta, me machuca, Mateus, vem fuder minha buceta, vim parar no PPG, tá fudeu com os faixa preta, me machuca, mano, vem fuder minha buceta, vim parar no PPG, só pra fudeu com os faixa preta. Vale da Espanha, vale da Espanha, vale da Espanha, vale da Espanha. Ai caralho, alô pepê Gente é Rafael Fox, da VK pro mundo porra Esse é o Rafael Fox, fode minha xeré, fode minha xeré Vem que vem, vem que vem, vem que vem, é o Havaí do Lil' Ré Do Lil' Ré, do Lil' Ré, caralho Ela sabe que é o Lil' Ré, diz aí que ela sabe né Duvidou que ela sabe, fala a verdade, caralho Esse é o B, mais uma assim, assim ó Piranha pra mim, é a mulher que trai o marido Se tu tá solteira, pode dar pra quem quiser Vai caralho, chama, lá do Black Do Black na voz, do Black na voz, pega a missão O setinho inchado é senão que foi bem comida Pouquinho a gozada é senão de um botete bom Moleque não trepa, tem pouco tempo de vida E as que faz anal, vive bem mais do que um montão Chegou lá na base, cabelinho pergunta Ô mulher, quer sexo bom? Dá pro cabelinho e também pros irmãos Pra você que é solteira, vem! Brota, brota aqui na base que o putê é bom Putê é bom, chama, vem! O putê é bom Piranha pra mim é aquela que trai o marido Se tu tá solteira, pode dar pra quem quiser Vem pra favida, pra famos e pros envolvidos Vem toda tarada, acompanhada da amiga Se tiver vergonha, sei que eu dou jodinho que some Hoje vai ser a melhor noite da tua vida E pode espanar que sim Porque é igual tem nome Ele tem nome Festa do Nirurão, mulher! É... Sexo bom Cava pro cabelinho e também pros irmãos Pega pro clown Tá brincando, tô apaixonado, tô apaixonado, tô apaixonado, tô apaixonado, tô apaixonado, tô apaixonado Olha a família do chapazão que tá aí, alô Denilson, alô Marzi, cê que tá apaixonado aí, tô apaixonado Fala pra ele, vai, tô apaixonado na pica do cabelinho, se o pé bem gostoso, o bico do meu peitinho Soca forte na minha chota, noca forte, 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 noca forte Mas se não fingir, o que eu sei que tu é famoso Mas se não fingir, o que eu sei que tu é famoso Só cato que essa buceta, só cato que essa buceta Só cato que essa buceta, só cato que essa buceta Na vida só cato que essa buceta Vai cabelinho e machuca a noite inteira E não se as meninas chicas a noite inteira DJ Rafael Fox, da VK pro mundo, pô Olha que é brabo, né? Vamos nessa, bebê, vamos nessa, bebê Tu vai olhar pra ele e vai falar Cabelinho, seu marrento Oi, seu marrento Cabelinho, seu marrento Oi, seu marrento Ai, caralho, a Logene tá aí A Logelmi A Logelmi A Logelmi A Logelmi Vambora, vem que vem Mais uma que vai parar tudo A Logene, o disco da Chovinha A Logene, também tamo junto A Logelmi Dropa do Nilo Ré, caralho Vem que escolha o outro cabelo Vem que vim, vem que vim 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 Posturado, bigode fino Só paga pra de duzentos Posturado, bigode fino Só paga pra de duzentos Mas enquanto ele pega Puxa meu cabelo Dá tapa na bunda E joga lá dentro Ai, ai, caralho Nota, dez pra você Cabelinho meu marrento Esse é, esse é Marrento Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Penilson, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Eu vou ficar de pato Vem que escolha o cabelo Eu vou ficar de pato Vem que escolha o cabelo Davi, Davi, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Djg, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do cabelinho Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do cabelo Vem que vim, vem da tropa Pôrra de mim Nota, dez pra você Que se é toda picada Escriar que tá aí Nota, nota, dez pra você É o Big Bang Nota, dez pra você Vem chegando, viado Vem que vra Ai! Ta feliz congel Block Ta feliz! Fade de cima Incipient Vem estimar ao seu Niro A paz Uó monique se vê baixo Că uneori Oanda VK no comando, sequência do Liró Rei 02, filho Esquece, vamos começar devagarinho, vem Esse é o pique, vem bebê Eu tapo na bunda, me come de quatro Vem cabelinho, seu desgraçado Me pega de jeito, tá de fato Vem cabelinho, seu desgraçado Me pega de jeito, me bota de fato De quatro, pica de fato Joga tudo mulher, vem Ô cabelinho, vou falar pra tu Oi Liró Rei, vou falar pra tu Porque a minha buceta de brinde, vou dar meu tu Porque a minha buceta de brinde, vou dar meu tu Joga, joga, que isso Vem, 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 vem Vai, vai, vai Ela bota a palma na mão no chão Palma na mão no chão Vem pro Havaí, vai tomar sua vulcadão Joga, 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 joga Vem pro Havaí, vai tomar sua vulcadão Pra entender, na vida do ônibus, no trajado Perfume black, chama as bebê Vai dar um pro trem Olha o trem passando, avista a tropa do cabelinho Avista a tropa, vem bebê Tropa do que está a tropa, do que está a tropa Alô DJ, Mirkan, viado, tamo junto Vista a tropa do cabelinho Que tá on e roteando Que tá on e roteando Tropa do Leroy Vai dar um pro trem Olha o trem passando Avista a tropa do cabelinho Que tá on e roteando Cabelinho, vai cabelinho Machuca minha xereca Faz elate, bate e bag Vem abrindo as minhas pernas Então empurra a porra da piroca Hoje eu vou sento, hoje eu vou sento Pra você mulher que tá solteira Hoje eu vou sento, hoje eu vou sento Vai sentando bebê, vem Hoje eu vou sento, hoje eu vou sento Mas uma que tá parando tudo Me chama de amor, pede com carinho Hoje tu vai fuder com a tropa do cabelinho Little Rafa, baby Alô Tracy Me faz gozar, baby Olha, eu só tenho 15, pai Vem Rafa, box, pede com carinho De pente alongado, bigordinho fininho Assim tu me faz gozar, baby Me faz gozar, baby Vem DJ Juan, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudeu escurir Ele me fez gozar, baby Vem, 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 vem Me fez gozar Acredita, bebê Acredita, bebê Acredita, bebê Você veio pra revoar, dá pro Rafael te comer Você veio pra revoar, dá só pro Juan te comer Você veio pra revoar, dá pro Yuri te comer Vamos nessa, bebê Vamos nessa Sequência do Little Rafa Zero dois Mas ela veio pro PPG Se envolver com os vida louca Viu o Little Rafa Já chegou tirando a roupa Pode vir, pode vir Pode vir, só louca Fingi que é batom e passo meu piro na boca É o Havaí do cabelinho, tá? No dia dos namorados Quem faz a festa é os solteiros Ai cabelinho, traz ela pra zona sul Traz ela pra conhecer o mirante do PPG Vale da Espanha Ô metropia da VK, tamo junto, hein galera Vale da Espanha Vale da Espanha Ela veio pro PPG Se envolver com os vida louca O PPG Se envolver com os vida louca Viu o cabelinho Já chegou tirando a roupa Viu o Little Rafa Já chegou tirando a roupa Pode vir, pode vir Pode vir, só louca Pode vir Pode vir Vem piranha Fingi que é batom e passo meu piro na boca Fingi que é batom e passo meu piro na boca Ela veio pro PPG Se envolver com os vida louca Ela veio pro PPG Se envolver com os vida louca Viu o DJ Juan e já chegou tirando a roupa Viu o Yuri Fernandes e já chegou tirando a roupa Viu o Rafael Fox e já chegou tirando a roupa Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, só louca Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir, só louca Fingi que é batom e passo meu piro na boca Fingi que é batom e passo meu piro na boca Vem com a tropa do pingão Putaria vai rolar Já que tu tá preparada Tá doidinha pra transar Chegou final de semana Eu tô cheio de tesão Quem vai me fuder gostoso é a cama Vem chegando, viado Vem, vai rolar o dia inteiro Esse é o pique da Vecano É o Havaí do Cabelinho, tá? No dia dos namorados Quem faz a festa é o solteiro Ai, Cabelinho, traz ela pra zona sul Traz ela pra conhecer o milhete do que tem Vem, 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 vem Sempre a mesma palhaçada Toda vez briga no baile Sempre a mesma palhaça O motivo é o Lirou, homem das 20 namoradas O motivo é o Bolão, homem das 20 namoradas O Pepe e o Matheus, homem das 20 namoradas O Davi e o Cabelinho, homem das 20 namoradas Vem, 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 vem Vembora, vambora, vambora Bolzinha no joelho Empila a bundinha Fica voluntário Olha só, fica suave Sra namorada tá aqui com nós Fica suave Tá aqui, tá aqui, vambora Vem, vem, vem Cabelinho me enforca Me enforca, me enforca fudendo Vem, vem, vem Cabelinho me enforca, me enforca fudendo Sei, sei que você gosta de me ouvir gemendo Sei que, sei que você gosta de me ouvir gemendo Bota, 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 b Sendo que foi o aço que o meu mano cabelinho Tão com o seu capaço Nós é o aço, nós é o aço Nós é o verdadeiro os caçadores de cabar Rafael Fox é o aço, DJ Juan é o aço DJ Yuri é o aço Nós é o verdadeiro os caçadores de cabar Nós é o verdadeiro os caçadores de cabar Vem que a Belim me enforca, me enforca, me enforca, fudendo Sei, sei que você gosta de me ouvir gemendo Sei que, sei que você gosta de me ouvir gemendo Vambora, vambora, vambora Você solta, mulher, fica a vontade É a tropa do Lirão Yuri Fernandes está tocado, eu vou dizer como é que é É senhor, pra onde eu olho tem mulher querendo dar por Lirão Tá onde eu olho tem mulher querendo dar por Lirão Cê solta, cê solta, cê solta Alô, macha, alô, Jenny Só putaria pra novinha que dá presente nessa porra Rebola a bunda, fila, esse é o momento, esse é o momento, porra Rirão, rirão, ré, seu canalha Fode minha buceta, tô descontrolada Doida pra te ver, pode dar uma sentada Desde aquela noite eu tô apaixonada Rirão, ré, seu canalha Fode minha buceta, tô descontrolada Doida pra te ver, pode dar uma sentada Cabelinho, eu tô apaixonada Eu só quero uma boitada Uma boitada Uma boitada Uma boitada Cabelinho, seu gostoso Me bota de quatro Me pega bolado Me bota de quatro Me pega bolado 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 Me bota de quatro Me pega bolado Hoje a malvadinha balança Eu sento com a xereca Na ponta da peça Sento, sento com a xereca Na ponta da peça Cabelinho, seu gostoso Roça na minha xereca Cabelinho, seu gostoso Roça na minha xereca Veio Yuri Fernandes E maltrato a minha xota Vou ficar de quatro E tu me empurra e soca soca Vem Rafael Fox E maltrato a minha xota Eu vou ficar de quatro E tu me empurra e soca soca Bem, T.J. steal one E maltrato a minha xota Eu vou ficar de quatro E tu me empurra e soca soca Só putaria pra novinha que tá presente nessa porra Rebola a bunda, fila, esse é o momento Vambora, vambora, se eu me vejo, se eu me vejo, se eu me vejo Se eu pique, tá? Sem deixar o ritmo cair, vambora, vambora, vem Fala assim Baila e não ré, pode só de ser gostoso Baila e não ré, pode ser gostoso Lá do cabelinho eu vou dar pros criminosos Baila e não ré, pode só de ser gostoso Baila e não ré, pode só de ser gostoso Vai travar do cabelinho eu vou dar pros criminosos Vem cabelinho, me só que não para Vem cabelinho, dato, 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 tapa na cara Vem cabelinho, me só que não para Vem cabelinho, dato, tapa na cara Só sentadão com a chota, vou te mostrar que eu já tô preparado Vem Little Ré, isso aqui não para Vem Little Ré, dá tropa na cara Só cê tá bom com a chanta, vou te mostrar que eu já tô preparado Vem com a tropa do Little Ré e chama as amigas também Fode, 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 fode com o cabelinho que vai te fazer bem Vem com a tropa do Little Ré e chama as amigas também Vem com a tropa do Little Ré e chama as amigas também Fode com o Rafael Fox que vai te fazer bem Fode com o DJ Ruão que vai te fazer bem Fode com o DJ Yuri que vai te fazer bem Bail Little Ré, fode, fode seu gostoso Bail Little Ré, fode, fode seu gostoso A tropa do cabelinho eu vou dar pros criminos Alô Davi da Espanha vem chegando, vem chegando Cabelo, 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 cabelo Vom bom, vom bom hein, alô tropa na VK hein Cabelo, cabelo, cabelo Alô Rafael Fox, hein Vem cabelo, cabelo, cabelo Alô moleque Yuri Vom bora vem Cabelo, cabelo, cabelinho Te amo cabelinho, te amo cabelinho Te amo, te amo, te amo Calma calma porra nenhuma Calma porra nenhuma Toquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Vem e vem Vem que vem Cabelo, cabelo Calma calma porra nenhuma Só que eu toquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso que só fode comigo no pé Vem da bucetinha Vem da bucetinha Vem da bucetinha Sexo, 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 parudo Cabelinho Vem pro PPG, 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 te falo qual é, hoje você fode com a tropa do PPG, vem pro PPG, vem pro PPG, hoje você fode com a tropa do caminho, hoje você fode com a tropa do caminho, quero ver se elas estão preparadas, caralho é o Lirô Ré, eu vou te fazer mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, toma de 4, toma de lata, toma de 4, toma em pé, é hoje que tu toma, na tropa do Lirô Ré, toma de 4, toma de lata, toma de 4, toma em pé, perereque então vem, perereque, então vem pro PPG, tu sabe, vem pro PPG, te espera, vem perereque, vem perereque, então vem pro PPG, tu sabe, vem pro PPG, te espera. Esse é o pique da tropa do Lirô Ré, jogadores mais caros da cidade, o trem mais caro é nóis, ela gosta dos amigos, ela gosta de mistério, ela gosta de sentar no pau, cheio de processo, a tropa do Lirô Ré, o famoso marginal, vai pegando a navinha, e vai tacando pau, a tropa do cabelinho, o famoso gordinho, vai pegando a navinha, e vai tacando pau, feita. Vem pro bucho, me chupa milanbi, 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 e vai se cozinhar. Eito na teta, cabelinho, cabelinho, cabelinho Eito na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vácu-vapo, me leva pro seu barraco Me faz golar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vácu-vapo, me leva pro teu barraco Me faz golar de sinuca e me taco, taco, taco Ela gosta do exabino, ela gosta de me dar Ela gosta de sentar no palco cheio de processo A roupa não lê, não lê, não lê, não lê Vem me dar um vácu-vapo, me dar um vácu-vapo Vem me dar um vácu-vapo, me dar um vácu-vapo Sua macetada, tá? Bora na posição, vai! De quatro e toma, velho! Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai, vai cabelinho Eu cabelinho hoje tá te chamando Mano Davi hoje tá te chamando Mano Valon hoje tá te chamando Mano Matheus hoje tá te chamando Toma sequência de tapa, tapa Toma sequência de tapa na bunda Toma sequência de tapa, tapa Toma sequência de tapa Ela que dá ajoelha e do nada ela chupa, ela sara, ela roça, gostosa, maluca Esse é o bonde, o bonde, o bonde, o bonde, o bonde, o bonde Essa é só tapa na xerreca Mimaceta, 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 Mimaceta Suas perereca é presente! O cabelinho que é perereca, aqui na favela, o cabelinho que é xerequinha Aqui na favela e raspadinha, limpinha, 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 raspadinha, limpinha, limpinha O cabelinho que é perereca, vem com o cabelinho, raspadinha, limpinha, limpinha, raspadinha Só as que tá limpinhas, raspadinha Vem com o cabelinho, raspadinha, 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 raspadinha Caminha no chão, raspadinha, raspadinha Cabelinho chama as pera, pra fuder com os faixa preta Vai ser popoca de pau na garganta Vai ser popoca de pau na buceta Traz o copo de pola, garganta Traz o copo de pola do seu Bumbunichão, bumbunichão Bumbunichão, bumbunichão Bem perereca Bem perereca O cabelo que é perereca Aqui tem o favor, piquicinho no cabelinho Tô escolente, tô escolente, tô escolente, tô escolente No cabelinho Caba, caba todo Que mais loira vira reja tá tralinhado Cabelo tá na régua, reflexo alinhado Maravilha, tô rendendo, sabe que ele é maroleno Liró Ré tá muito lindo com a camisa do Flamengo Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com os paixas pretas aqui da Copa Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com os paixas pretas aqui da Copa Pode, pode, pode avisar que o Liró Ré tá pras foda Pode avisar que o Liró Ré tá pras foda Vem pra escolinha do Liró Ré Vem pra escolinha, vem Cabelinho vai pro site de fofoca Vem pra escolinha do Liró Ré Vem, 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 vem Tocca por cima da trompa, se senta pro Cabelinho vai pro site de fofoca Olha o MC Copinha, essa daqui é foda, hein Mas tá na pista, é disso que ela gosta, eu fé Cabelinho tá aí, treto, pra ficar famosa Treto, 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 pra ficar famosa Toma de quatro, toma de lado, toma de quatro, toma em pé É hoje que tu toma da tropa do Liró Ré Toma de quatro, toma de lado, toma de quatro, toma em pé É hoje que tu toma da tropa do Liró Ré Eu vou ficar de patro, de patro, de patro, de patro, de patro O meu truja, de patro, de patro O seu tira só com é garra Você escorre essa loucura na chefe Eu sinto uma tensão quando eu tô aqui pra t Eu vou sentar, eu vou sentar com força no teu piro Eu vou sentar, eu vou passar no teu pico E as bandidas chamam de faixa Ai, calica, como tu é safada Ai, calica, como tu é safada Tu não pode ver o cabelinho que já tem uma cachorrada Ai, calica, como tu é safada Ai, calica, como tu é safada Tu não pode ver o cabelinho que já tem uma cachorrada Vamos passar esse tempinho Elas tão dizendo que o pico pode estar no seu Eu vou pra putaria, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Médico, força e conta lendo Show, pegante, você percebendo Bate uma tranta, sua puta safada De lente na cara, de calma aí, não goza agora Corpora, vai te aba Chata, bota, bota, bota Com o negozão você goza Bota, 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 bota Com o negozão você goza Terequinha, moreninha Tá lisinha, tá lisinha Tá lisinha, tá lisinha Passa a língua, passa a língua Passa, passa a língua Vem com a língua na metica Vem com a língua na metica Vem com a língua na metica Tô de flor, seu filho da puta Vai, vai, machuca essa puta Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar Ai, ai, caralho Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Eu vou ficar de pato Só vim pra escolinha, vem Davi, meu marrento Esse é meu marrento DJG, meu marrento Esse é meu marrento Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do cabelinho Vem pra escolinha do cabelo Piquezinho da tropa do Liroré Bota dez pra você Bota dez pra você Que se for no picado, escriar que tá aí Bota dez pra você, menina Bota dez pra você, menina Bota dez pra você Que se for no picado, escriar que tá aí Vem, vem, vem Esse é o pique, véi Piquezinho do Liroré, véi Piquezinho do Liroré Piquezinho do Liroré Bota�ama, bota o pico maior Bota, 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 bota o pico maior Vai, tá, vai, tá, sem leira Reta pasturada Parte 20 e cai no bolso As carnicas de corra Vai, tá, vai, tá, sem leira Reta pasturada Parte 20 e cai no bolso As carnicas de corra Cada preferência, vai pegar bolado Havaí do cabelo pegando fogo no barco Cada preferência, vai pegar bolado Havaí do cabelo pegando fogo no barco